Senhoras e senhores, lhes apresento o versador da francesa do Palmares. Amo do Boi, príncipe do Caprichoso, me convoque ao item 6, a areia do cupom. Sou, sou o amor do boi, estou aqui e cheguei pra berçar. Sou, sou o amor do boi, estou aqui e cheguei pra berçar. De geração em geração, a cultura se firma na história. Passado de pai pra filho, é o amor que transcende a glória. Passado de pai pra filho, é o amor que transcende a glória. É toda mãe o bailado, família de sinhazinhas, de sua avó o legado. Família de sinhazinhas, de sua avó o legado. Amar o Boi, príncipe do Caprichoso, viva Marquinhos Azevedo. Amar o Boi, príncipe do Caprichoso, viva Marquinhos Azevedo. Amar o Boi, príncipe do Caprichoso, viva Marquinhos Azevedo. Vocês são a prova disso, meu trinco e minha senhora. O homem factions Avengers, a história, a tradição do nosso b Saudiano. Os aplausos para a príncipe do Caprichoso. Senhoras e senhores...